Música De janeiro, 91 anos Nossa, que beleza Pra mim foi muito importante, né? Porque ela estava muito ansiosa para estar recebendo essa vacina E foi ótimo Nossa, agora vai ficar mais tranquila Tanto ela como a gente também, né? É, está segura, graças a Deus Está ansiosa, está ansiosa É, está ansiosa, né? É, deu certo